Já pensou em simular e pedir um empréstimo sem sair de casa? Então fique ligado na dica de hoje sobre o empréstimo online da Lendigo. No site da Lendigo você pode fazer um empréstimo pessoal. Sem enfrentar filas, você pode fazer uma simulação de quanto precisa pegar e já sabe quanto vai pagar no final. Então fica atento a este custo, que é mais conhecido como CET, o Custo Efetivo Total. O empréstimo vai de R$ 1 a R$ 50 mil, sendo quitado de 6 a 36 meses. E se aprovado seu pedido até as 2 da tarde, o dinheiro fica disponível na sua conta no mesmo dia. Como eu te lembrei aqui no vídeo, fica atento às taxas cobradas e o valor final do empréstimo, ou seja, aquilo que você vai realmente pagar. As taxas de juros da Lendigo começam em R$ 2,76 ao mês. Para começar o seu pedido, acesse o site da Lendigo e responda algumas perguntas pessoais. Assim você vai saber o quanto poderá emprestar. Depois é só enviar foto de seus documentos para análise deles. Aí é só esperar o resultado. Precisando de uma graninha no final do mês? Então que tal fazer a sua simulação sem sair de casa? E lembre-se, se tiver alguma dúvida, nos mande aqui ou nas nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal no canal do mês com os próximos vídeos.